O exército britânico terminou este domingo a sua missão de combate no Afeganistão após 13 anos de guerra que custaram a vida a mais de 450 soldados sem terem derrotado os talibãs no sul do país. Os britânicos transferiram o controle para as forças afegãs de Camp Bastion, na instável província de Helmand, a sua última base militar no país. Durante a cerimónia, os afegãos assumiram também o controle da base norte-americana de Camp Leatherneck, próxima de Camp Bastion, passando o exército afegão a controlar a região militar do sudoeste do país. Várias centenas de fuzileiros norte-americanos e soldados britânicos vão deixar em breve a província de Helmand, numa data que não foi revelada por questões de segurança. Os britânicos chegaram a ter 9 mil soldados no Afeganistão. A retirada dos militares marca o fim da missão, mas 500 soldados vão manter-se ainda no país no âmbito da operação apoio incondicional.